Domingo, vamos de jogão da LNF 2019. Tô passando aqui pra convidar vocês pra assistirem a Soeva vs Jack Crona. Essa reprise da Liga Nacional de 2019, oitavos de finais. A Soeva e Joinville. A Soeva e Jack foi um jogo difícil, né? A gente, início de playoff, primeiro jogo fora de casa. 11 da manhã, na TV Brasil. 11 da manhã, na TV Brasil.